Neste Brasil infinito, nestas matas brasileiras, Canto feliz periquito, pelas corpas das boleiras, no céu, na terra, no mar, Só se escuta uma canção, periquitos a cantar, a glória do campeão, O periquito paulista, vai por terras estrangeiras, e o mundo inteiro conquista, Dando mais fama ao palmeiras, o meu palmeiras em jaulo, no coração para o nio, O periquito, de São Paulo, de São Paulo e do Brasil. Neste Brasil infinito, nestas matas brasileiras, Canto feliz periquito, pelas corpas das boleiras, no céu, na terra, no mar, Só se escuta uma canção, periquitos a cantar, a glória do campeão, O periquito paulista, vai por terras estrangeiras, e o mundo inteiro conquista, Dando mais fama ao palmeiras, o meu palmeiras em jaulo, no coração para o nio, Periquito, de São Paulo, de São Paulo e do Brasil.